Será que se não houvessem planos Felizes seríamos com nossos enganos Será que talvez o que eu sempre sonhei Já não é mais pra mim Será que me escutam os anjos Juízes sorriem com os meus desencantos Será que além do que eu sempre sonhei Algo mais pra mim será Que amanhã que traz um novo sol Nascente no horizonte Fonte que reflete no olhar E brilhar Fonte que reflete no olhar Que amanhã que traz um novo sol O sol nascente no horizonte Fonte que reflete no olhar E brilhar será o futuro bem mais humano Esquinas me levam longe, longe para outro plano Será que cheguei ao eu Que sempre quis e que sempre sonhei Que sonhei Será que é ser o futuro bem mais humano Tive que é ser o futuro bem mais humano Obrigado.